Que coisa linda, Ana Lopes aqui acompanhada hoje do Felipe no Conexão. Sejam bem-vindos, Ana. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Primeira vez aqui no Conexão. Primeira vez. Primeira vez, seja bem-vinda. A Ana é peruana, não é isso, Ana? Sou, sim. Já está morando no Brasil há quanto tempo? Três meses. Três meses. Sou de três meses. E ela me falou que está apaixonada pelo Brasil. Eu quero saber, você torceu pro Brasil na Copa? Sim, torci. Se o meu amigo Chapolin estivesse aqui, ele estaria vibrando, viu, Ana? Sim, torci, é verdade. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. A Ana daqui a pouco vai conversar com a gente. Você pode participar e interagir sobre o tema de hoje. Vamos falar sobre aprender outro idioma. A Ana é peruana, né? Sou peruana, sim. E está tendo o desafio aí de aprender a falar o português. Exatamente, o grande desafio. E está se saindo muito bem, viu, Ana? Obrigada, sim. Para três meses. A gente sabe que o espanhol e o português têm uma certa familiaridade, né? Mas qual que está sendo o maior desafio para você? As palavras que parecem que são iguais e que não são, né? Exatamente. Também a conjugação dos verbos. Que são diferentes, né? Que são diferentes, totalmente diferentes. Mas é legal. Eu gosto muito de aprender uma nova língua. É, e você fala inglês, né? Falo inglês, sim. É a minha segunda língua, sim. E também a gente vai cantar em Guarani. Vai tentar. Pois é, olha só. Eu quero ouvir aí. Como você vai cantar em Guarani? É um hino muito conhecido. A gente vai identificar. Muito rápido. Então, uma surpresa para você que está aí em casa. Fica aí no segundo bloco. Você vai ouvir a Ana cantando em Guarani aqui para a gente. Felipe, boa noite. Dá um oi para quem está aí em casa também. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, Luciana, mais uma vez. Eu preciso mandar um beijo. Se eu não mandar esse beijo... Eu vou receber depois um puxão de orelha. Quero mandar um beijo para a minha esposa, Tatiana, minhas filhas. E mandar um beijo também para o Chiquinho, que eu trabalho com ele. Ele sempre me libera, assim. Chiquinho, obrigado. Um abraço para você. Um abraço para você. E muito bom estar aqui com a Ana, estar aqui com vocês. Seja bem-vindo, viu, Felipe? E você que quer ganhar um presente aqui da TV Novo Tempo e do programa Conexão, quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, pode acessar o nosso blog, novotempo.com barra conexão e saiba como adquirir esse estudo aqui, O Resgate da Verdade. Traz temas super novos. Você que é curioso aí da Bíblia, pode acessar o site e vai chegar na sua casa. E se você quer ter acesso agora a esse conteúdo, você pode baixar o aplicativo. É só procurar... Qual que é o nome? Estudos Bíblicos NT. Procura aí e você vai baixar e já vai ter acesso a esse conteúdo. Já pode estudar a primeira lição agora mesmo. Claro que depois do Conexão. E segura aí. E agora, para conversar sobre o tema da noite, né, aprendendo outros idiomas aqui, eu recebo com muito carinho a Mery. Tudo bom, Mery? Boa noite. Tudo bom. Muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A Sâmela, que já esteve algumas vezes aqui no nosso programa também. Já, já tive o privilégio de estar aqui mais uma vez. Seja bem-vinda. Já é a nossa parceira aqui do Conexão. Isso aí, tamo junto. E a Angélica também, segunda vez que participa aqui com a gente, né, Angélica? Isso, segunda vez. Seja bem-vinda. Boa noite. Agora eu quero saber da Mery. Como foi que surgiu o interesse, Mery, para aprender, em aprender outro idioma? Olha, tudo começou na adolescência. Sabe, quando a gente começa a ouvir músicas internacionais. E aí a gente, na verdade, eu sempre gostei muito de música. Então, começou daí o meu interesse pelo inglês, por ouvir músicas internacionais. Querer entender o que eu estava cantando, ao mesmo tempo saber o que eles estavam falando. E, ao mesmo tempo, conseguir cantar, né? Porque, senão, a gente canta tudo errado. Tem muita gente que aprende assim, né, Sam? Ela curte música internacional, tal, quer entender. Isso que a Mery falou, acho que é muito legal, né? Você tem que aprender para saber o que você está falando, né? Sair por aí repetindo sem saber o que você está falando é complicado. E a Angélica, como foi que surgiu o interesse pelo idioma? A gente até estava conversando, né, antes de começar o programa, porque a gente começou mais ou menos pelo mesmo caminho, né? Que a gente ouvia música internacional e a gente queria cantar junto. Ou queria entender o que estava cantando. Mas a gente dava um jeitinho, escrevia parecido para tentar cantar. Não tinha a mínima ideia, mas aí depois ia na internet ou assistia programa que tinha legenda e tentava identificar o que estava cantando, para a gente poder saber o que estava cantando e cantar junto. Porque eu gostava muito de cantar, né, 12, 13 anos e fazer aquele show em casa. Daí surgiu o interesse a partir daí. Eu acho que desde então daí vai... Vai desenvolvendo, né? Vai desenvolvendo. E agora você vai conhecer a história do Guilherme, que hoje fala oito idiomas e ele não está satisfeito. Quer aprender mais idiomas e ele é multiplicador e ensina para as pessoas aí várias línguas. Olha só que legal. Eu acredito fiamente que uma pessoa, ela pode aprender uma outra língua sozinho, de maneira autodidata. Eu aprendi. Bom, meu interesse começou quando eu era bem pequenininho, com sete anos de idade. Eu já gostava muito já de estudar outras línguas, inclusive cultura. Principalmente a língua inglesa, eu adorava os desenhos. A língua japonesa, depois, mais pra frente, quando surgiu o meu interesse, foi através dos quadrinhos, do desenho, dos filmes. E depois ali, mais pra frente, quando eu tinha um tom de uns 11, 12 anos, eu tive a vontade de poder falar de Jesus para essas outras pessoas. E como eu iria falar de Jesus se eu não sei falar a língua deles? Então, aí eu comecei a migrar e emergir no mundo das línguas. Eu comecei a frequentar uma escola de inglês. Depois de aprender a língua inglesa, ali em torno de cinco anos que eu estudei na escola, eu comecei a estudar com um professor particular outra língua. E depois, eu decidi começar a estudar sozinho. Eu comecei a estudar japonês através de quadrinhos, né? Através até de um livro que eu tenho chamado Japonês em Quadrinhos. Eu comecei a procurar na internet material. E sempre quando a gente vai aprender uma língua, uma coisa que a gente tem que ter em mente é você ter um bom material didático se você vai ser autodidata. Toda a língua que nós estudamos e a que a pessoa for estudar, ela tem que ter em mente que, por mais, talvez por uma obrigação, ela tem que estudar por amor e prazer. Então, desde pequeno, eu já tinha esse prazer de estudar língua e emergir no mundo dessas línguas. Então, eu estudei inglês, falo inglês com fluência. Apesar de que toda língua é um processo, até mesmo português, nós não podemos dizer, ah, eu falo português com fluência, porque nós sempre estamos estudando mais língua inglesa, língua japonesa, língua espanhola. Agora, eu estou estudando a língua alemã, tenho conhecimento também da língua italiana, estudante de italiano e tenho conhecimento para a leitura, o instrumental de o hebraico, o grego e também o sueco. E agora, também, vamos estudar como minha namorada é estrangeira, vamos estudar um pouco de russo também. Eu tenho alguns métodos. Um desses métodos é eu já usar flashcards no celular, mas também até mesmo no próprio bloquinho. Você faz um bloquinho de papel e você escreve aqui na frente a palavra estrangeira e atrás você vai escrever a tradução. Então, na hora de estudar, você vai ler e vai pensar por um instante. Qual será que é a tradução? Daí você fala e depois vai verificar. Esse é um dos modos que eu utilizo. Eu utilizo muito o aplicativo também de celular. Seriado também é uma boa opção para as pessoas aprenderem uma outra língua. Filmes, música, você está comparando a questão das letras também. E todas essas formas, elas contribuem para você estar tendo um bom desenvolvimento na língua. Tem site, inclusive, que as pessoas entram lá, você ensina a sua língua e, em troca, a pessoa ensina a outra língua. É uma ótima maneira de você estar aprendendo uma outra língua. Você usar um meio social, ensinar uma pessoa e essa pessoa ensinar para você. Além de você só aprender a língua, não. Vai ler o quadrinho, vai ver esse anime. Esse anime aqui é legal, tem isso ensinando. Você também se envolver com as atividades, eventos culturais, corigami. Tem muitas coisas que a pessoa pode, além de só estar na sala de aula, ela desenvolver a língua. E eu acredito que se a gente tem em mente que é um processo e que é normal, sim, pode ter a dificuldade, você irá se sair muito bem. Eu tive essa experiência, eu compartilho aqui com vocês que é possível, não desanime. Só estude, traça isso ao plano e vá em frente. Se esforce e vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Vocês viram que ele namora com uma menina estrangeira também, né? Isso é mais uma língua. Eu acho que é russa a namorada dele. Guilherme, se você estiver assistindo, me corrija aí. É uma língua difícil, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção nessa matéria é que os aplicativos, assim, se unir a tecnologia para aprender um novo idioma, é uma coisa que tem dado certo, né, Angélica? Com certeza. Eu mesma aprendi, acho que através da tecnologia, porque a gente tinha um computador em casa, daí digitava lá a letra da música, e daí via a letra da música, ouvindo a música, ah, então isso quer dizer isso, ah, interessante. Ou mesmo assistir seriado, filme online. Daí isso foi um pouquinho mais velho, né? Daí tentar assistir algum filme que eu gostava muito, sem legenda. Daí ajuda mais, né? Isso sempre o computador que ajudou praticamente. Acho que se não tivesse o computador, não sei como é que eu teria aprendido, né? Eu estava conversando com a Ana aqui, e ela usa o mesmo aplicativo que eu, que é o Duolingo, né? Olha, para quem está em casa, dá para mostrar, amoranguinho, aí, ó. Exatamente. E esse aqui, Angélica, tem lições, assim, você vai passando de nível e tal, é bem legal. Gente, isso aí. É, já está mais... Então, se você quer baixar aí para aprender, fica a dica também. Agora, Angélica, para você, para você, para a Ana aqui, né? Desculpa. Tudo bem. Qual é o maior desafio, assim, quando você chega num novo país, né? É a língua. É a língua. É a língua, sim. Eu aprendi inglês quando eu viajei. Eu tive o desejo de aprender inglês quando eu viajei para os Estados Unidos. Ali, assim, eu falando com meus primos, ou elas falavam, eu não entendia nada. Assim, eu entendia, eu não podia falar. Então, depois disso, eu e meus irmãos... Foi depois de uma viagem, então, que despertou o interesse pelo... Exatamente. Por aprender outro idioma. Sim. E a Sam, ela... Eu sei que os filmes também, né? Os seriados são bons aliados também, né, Sam, ela? Olha, o meu caso é interessante. Eu não gostava de inglês na escola, nunca gostei. Tinha muita dificuldade na escola. Inclusive, minha professora assiste sempre ao Novo Tempo, ela vai até lembrar de mim, que eu sempre tirava nota abaixo. Mas eu comecei a gostar de assistir seriado. E aí foi um processo, igual a Angélica falou. Primeiro eu assistia com a legenda em português, aí você fica ouvindo ali. Acostuma com o idioma, né? Você vai acostumando com os sons. Especialmente. E, para mim, foi interessante assistir o mesmo seriado, porque aí você se acostuma com a linguagem daqueles personagens e tal, fica mais fácil de você começar a fazer as associações da forma correta. Depois eu parei de assistir com a legenda em português, legenda em inglês. Depois sem legenda. Aí você vai acostumando. Mas eu nunca tinha colocado em prática, assim. Eu entendia, assistia, entendia. Mas eu não considerava que eu tinha aprendido inglês. Eu conseguia entender. Agora, tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho facilidade mesmo para idiomas. E, às vezes, pode ser apenas um método, né? A metodologia que você está utilizando. Por exemplo, você na sala de aula não se dava muito bem com o aprendizado. Mas aí, quando você começou a ir pela audição e tal, deu certo. Rola esse lance também. Você tem que saber qual é o método que se enquadra com você, se encaixa com o seu perfil? Eu acho que tudo parte do interesse. A partir do momento que você tem interesse, as barreiras já não existem mais. Porque quando você tem interesse, você tem vontade. Independente se você tem dificuldade ou não. Beleza que alguns podem levar um pouco mais de tempo, outros não. Eu nunca fiz curso nenhum. Só que eu levei anos para aprender. E eu ainda estou aprendendo. Eu moro com uma menina que é da Austrália. Eu ainda falo um monte de coisa errada. Ela vive me corrigindo. Mas é assim que aprende. Quando você tem interesse em falar, você se arrisca. Você vai atrás. Se você falar, não, não consigo. E não vou tentar aprender. Daí que você não vai aprender. Mas essa é a parte mais difícil. Tem que arriscar. Tem que arriscar, né? Essa é a parte mais difícil. Você não quer cometer uns erros, alguma coisa assim. Inclusive, isso é um problema sério para quem é tímido. E às vezes, para quem é muito letrado, assim, no seu idioma de origem. Porque quando você vai para um outro país e tem que arriscar. Você já é adulto e tal. Tem gente que tem resistência para essa questão, né, Meire? Sim, com certeza. Mas não pode ter medo, né? Tem que colocar em prática o que você está aprendendo. Só assim que vai fixar na mente de verdade, né? Acho que não só fixar, mas acaba te motivando a aprender mais. O meu caso, eu morria de medo de falar. Não achava que eu sabia falar. E quando eu falei e me entenderam, eu falei, opa, então, peraí, dá para continuar. Dá para continuar. Aí me motivou ainda mais. Agora é o seguinte, a Samela e a Angélica, vocês não fizeram nenhum curso de inglês, né? Eu, depois de um tempo, eu fiz um curso de um mês. De um mês. Lá nos Estados Unidos. Fiz um curso de aperfeiçoamento lá. Certo. Qual é a importância? Por exemplo, é válido, muito válida essa questão do aprendizado, né? Sozinho, autodidata. Mas qual é a importância, por exemplo, de você fazer um curso? Seja de um mês, né? Seja de um ano ou mais tempo. Qual é a importância? De você agregar essa questão do autodidata, né? E também ter um curso. Principalmente, por exemplo, a gente falou da questão das músicas, dos filmes. Isso é uma porta de entrada. É uma porta de entrada para o intercâmbio cultural também. Porque você se transporta. Num filme, você se transporta através das imagens para outros lugares, novas culturas. E você acaba conhecendo, além da língua, que é o assunto principal aqui. Mas, quando a gente aprende sozinho, a gente tem uma grande tendência de aprender errado também. Então, a gente fala três palavras e acha que está falando uma. Quando a gente aprende de verdade, a gente vai estar pronunciando as palavras corretamente. Então, é sempre importante, num segundo momento, estar procurando uma escola para aprender da forma correta. Muito bom. Tema de hoje aqui no Conexão, como aprender outros idiomas. Eu tenho um recado especial. A partir deste sábado, dia 19, começa a nossa Semana Jovem, diretamente de Goiânia. A partir das 10 horas até às 11 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Marca aí na sua agenda. Orador, Pastor Elmar Borges. Participações especiais. Está muito legal. Com a Deise Jacinto, com o Jefferson Pilar. Anota aí na sua agenda, dia 19, agora, esse sábado, das 10 às 11 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Recados do Céu, que é o tema da Semana Jovem desse ano. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. E quero saber aí, qual idioma que você sabe falar? Quero ler aqui o seu recado. Até já.